Ele joga mais centralizado, mas chega no ataque. Londrina, finalização! E a bola vai pra fora. Ó como chegou aí, ó. Travando ali pelo meio, sem esperar, já emendou pro gol. Errado agora. São Zulense vem com o Ellison. Domina, leva na linha de fundo, já passou pela marcação do cruzamento! A bola vai pra fora! Frazer esticando o pé. Olha como ele levou fácil, ó. Ele tá deitando no Frazer, né? E aí o desvio... Lula no setor da frente do Londrina. Pedro Cacho, tenta a finalização, bate pro gol! Renan Rocha faz a defesa e o pênalti, o hábito diz que não. E sobra de bola ainda pro Londrina na finalização! A bola vai pra fora! O fixo, o camisa 9 que o Adiel é pro São Joséense. O Londrina hoje não joga com o pivô. Já no segundo tempo de jogo. Em lançamento lá do campo de defesa, boa bola no meio. Bela Finta pintou, golaço! Na trave! O lançamento do... Olha esse lançamento, ó. 35 metros. Pra dominar lá dentro o Alisson. Que isso! Ele deu tapinha por cima. O goleirão já tinha ficado na saudade. E aí a bola... Fantasma que flertou também com boas campanhas na Série B. Mas que não ganhou do Londrina. Ó o cruzamento, o toque de cabeça! Que tem muito italiano, inclusive, que chama Antônio. Já já eu concluo. Porque o André Krobel vem, ó. Olha como desfila pelo lado direito. Dentro da área. Olha o cruzamento. Afasta a zaga quase. Desa avenida aí, ó. A marcação ficou pra trás. E ele fez o correto, hein, Rafa? Ele jogou quase dentro do gol ali, ó. Pra um jogador chegar e encostar. E se bate, de repente, no jogador. E vai na velocidade o Henrique. Olha o goleirão com o Ricardo Vilar. Acabou atirando de cabeça o gol. Tá vazio! O Jô isolou. Essa ele mandou lá no aeroporto. Aí sim, na direção. Perto de Ponta Grossa. É, o Jô... Você pode falar que o campo é diferente. Mais uma vez ali. Ali o Alisson. Cruzamento de pé na direita. Dentro da área. Dois jogadores pra cabeça. A bala vai pra fora! Foi o Mariano que apareceu agora. Dois jogadores subiram. O Mariano desviou sem muita...